Nunca tinha ido numa praia assim, colocado o pé na areia ali, entrado no mar e a Forever proporcionou isso pra mim, né? Então isso foi inesquecível. Na hora também do desbloqueio, que foi aquela dinâmica que você fez, eu tava ali conversando com a Jace, né? Que era minha parceira e ali eu vi o agir de Deus na minha vida ali, que desbloqueou todas as áreas que tava me bloqueando. Na hora você falou pra gente pedir perdão, né? Pra alguém ou perdoar alguém naquele momento ali e ali eu conversando com a Jace, eu fui pedindo perdão, ali eu fui assim no meu pensamento vendo, né? Quem eu tinha que perdoar e eu saí dali, a hora que acabou ali a dinâmica, já tinha perdoado, pedido perdão ali, mas ainda algo no meu coração tocava que eu ainda tinha que pedir perdão pra uma pessoa ou perdoar essa pessoa, né? E aí era minha filha. Isso, eu tô falando aqui de coração, eu até me emociono quando eu falo isso, porque eu perdi uma filha, ela tinha oito meses de idade. O pai dela, a gente se separamos, ele levou ela embora. Outra família que criou ela. E eu tive depressão, depressão profunda quando aconteceu isso. Eu tinha muito medo e eu falei, eu não vou andar de avião, eu não vou, eu travei. Aí o Nildo fez uma resenha, né? Que a gente é acostumado a fazer e o Flávio nunca tinha participado dessa resenha conosco. E naquele dia ele participou e ele falou assim, olha, você que tá travada aí, tá pensando em desistir, não desista, vence o medo, passa por cima de tudo e vai. Aquilo eu senti Deus falando através do Flávio ali, ela veio em casa e falou, mãe, você vai. Eu falei, não vou, eu tô com medo, eu travei, o medo me fez travar. Não, você vai. Ela ficou comigo em casa, me levou na rodoviária, fez as minhas malas. Assim, Deus usou ela e eu fui. E assim, ali também no desbloqueio foi esse reencontro com a minha filha. Dali mesmo, da recepção do resort ali, eu peguei e liguei pra minha filha. Eu liguei pra ela e ali eu pedi perdão pra ela, né? Que eu tava sentindo ali. E ela também me pediu perdão. A gente conversamos ali mesmo, sabe? Deus trabalhou de uma forma que só Deus e a Forever, a Equipe Winners, pra ter me ajudado a vencer tudo isso. Sabe? Forever é tudo. Eu não tenho palavras pra explicar pra você o que é a Forever na minha vida. Eu saí dali, assim, totalmente impactada. Eu saí dali transformada. E quando eu saí dali, que eu conversei com a minha filha, ela falou assim, eu quero entrar nesse negócio. A Samara, ela tá aí na live, ela falou assim, eu vou entrar nesse negócio. Eu vou entrar, porque eu tô vendo, mãe, a mudança sua. O que essa empresa proporcionou de bom na vida da senhora, eu quero pra mim também. E aí até o Flávio conversou com ela e falou, Samara, o que te levou a entrar nesse negócio? Ela falou, a transformação da vida da minha mãe. Então eu quero dizer que eu tô muito feliz que todas as barreiras foram quebradas através da dinâmica do desbloqueio ali. Desbloqueou tudo. Não tenho mais medo de avião. Não tenho mais medo de nada. Não tenho depressão. Não tem nada. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho palavras pra explicar a minha felicidade. Eu voltei de lá destravada. Graças a Deus. Eu me cadastrei, eu entrei na empresa, foi em novembro, e eu conheci a Forever no hospital. Mamãe tava internada, né? E aí a Devanira me apresentou na Loevera Gel. E ali eu conheci a Forever, eu entrei no negócio. E já no primeiro mês eu já ganhei dois mil reais. E eu coloquei duas pessoas no negócio e ganhei a viagem pro Rio de Janeiro. No primeiro mês? No primeiro mês. Meu Deus do céu, olha isso. Primeiro mês. Ela iniciando o negócio, acredito que não sabia muita coisa, mas ela confiou, né? Quem que foi te dando passo a passo do que você tinha que fazer? Quem que te conduziu? Foi o Nildo e a Cintia, porque a minha mentora, a Devanira, ela desistiu. Olha isso, gente. Ela me apresentou o negócio e desistiu. Meu Deus do céu. Olha só. A falta de uma decisão também é uma decisão. A indecisão também é uma decisão. Só que ao contrário. Na maioria das vezes as pessoas perdem oportunidades porque elas não decidem. A indecisão também é uma decisão. O que é isso?